Adivinha onde eu estou com essa variedade de copos e taças, é claro, é na copos.com. Seja muito bem-vindos, porque é liquida já. Liquida Janeiro com preço excelente e muitas ofertas. E te digo mais, pra tomar aquele vinho refrescante agora no verão, ou um espumante ou um frisante, você tem cristal boêmia com titânio. 350 ml, caixa com 6, de R$ 99,90, pode acreditar, R$ 69,90. Gente, olha o aparelho de jantar, esse modelo, é a cara do verão, todo pintado, trabalhado, parece uma obra de arte. Tem diversas opções aqui, inclusive os de 20 peças, a partir de R$ 249,90. É liquida já, é liquida Janeiro, e o preço é na copos.com. Porque, ó, peças decorativas e passarinhos, R$ 4,90 apenas. E tem o vaso solitário, gente, já era barato, R$ 12,90. Agora, R$ 9,90. Papapelos, lavável, é barato demais, R$ 9,90. Pegadores de R$ 19,90, por apenas R$ 9,90. Tem várias cores e é anti-silicone, hein? E os bols também são diversos tamanhos e modelos, a partir de R$ 9,90. Cristal ecológico tem várias opções e é muito resistente. Tem esse longo, olha os detalhes do copo. Caixa com R$ 6,49,90. E tem o baixo também, R$ 6,39,90. Festival de peças em vida, eu tenho uma grande variedade aqui na Copos. Sou apaixonada, inclusive o preço é excelente. R$ 19,90 fruteira ou saladeira. Petisqueira, R$ 19,90 também. Tudo isso no Liquida Já, Liquida Janeiro. Corra pra cá, aqui na Costaba e Comenale, número 21. Acesso do quilombo 30,5 da Aposto Tavares. Sentido interior, abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões. E parcela até 10 vezes sem juros. Zé Copos, vem!